O 11º Batalhão de Polícia Militar aqui de Campo Morão está preparando novos alunos que em breve estarão nas ruas fazendo trabalho de segurança pública em Campo Morão. Hoje nós estamos falando aqui do stand de tiros, onde esses alunos estão sendo qualificados e preparados. A gente vai falar a respeito do assunto com o Major Vanderlei Castro. Bem Major, aqui eles estão tendo essa oportunidade de manusear uma arma de fogo, aprendendo técnicas para que em breve possam estar na rua exercendo a função de um agente de segurança pública. Olha, nós nesta matéria de armamento e tiro, de tática de confrontos armados, o policial ele é treinado, capacitado para poder utilizar uma arma de fogo. Então nós já passamos por uma parte teórica, estamos agora na parte prática. Isto aqui é das últimas matérias que nós estamos ministrando, antes de que eles possam atuar diretamente na rua. Então estamos já no finalmente das matérias teóricas e depois nós vamos passar para o estágio. Então já no mês de maio nós acreditamos que eles estarão na rua, podendo atuar junto com as equipes normais de serviço. Então este treinamento é mais uma capacitação que eles recebem para poder atuar. A gente pode dizer que essa é uma aula crucial, né? Como o senhor citou, eles tiveram toda aquela aula teórica e agora na prática, né? Para realmente testar os conhecimentos, condições psicológicas, enfim. Essa é uma aula crucial para esse aluno. Com certeza, considerando que eventualmente poderá haver algum tipo de confronto na atuação deles quando policiais militares atuantes no serviço de rádio patrulha, por exemplo. Mas é importante ressaltar que o treinamento com o uso de arma não é a única matéria que nós ministramos. Nós damos ênfase às matérias de direito, às matérias de direitos humanos principalmente, para que esse policial possa fazer o uso progressivo da força e o uso da arma de fogo é a última força que ele vai usar. Nunes, como é que está sendo para você essa experiência, essa oportunidade que está sendo qualificada com a arma de fogo? Está sendo uma experiência muito boa aqui o curso de formação. Está dentro do que eu estava esperando, acima até. É a gente que vem da vida civil, né? Não sabe quase nada da vida militar e chega aqui, vê que é algo muito bom e que a gente está sendo muito bem preparado. Ansioso com essa aula? Como é que está sendo para você? É, por ser uma coisa nova, a gente fica muito ansioso sim. Dá um frio na barriga, no começo a gente erra um pouco, né? Mas o tenente está instruindo a gente muito bem, junto com o sergento Adras, e a gente está conseguindo se superar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho